A festança vem que poderia ser em comemoração aos 259 anos de Campo Maior, mas é bem mais que isso. É a alegria em retomar a própria sobrevivência em um dos setores mais prejudicados com a pandemia. Os recursos para a cultura, pela Lei Aldir Blanc, foram finalmente destravados. Se não fosse o prefeito que entrou, nem só o Devan não ia resolver, não. O prefeito resolveu o problema, mas o Devan, e graças a Deus, todo mundo recebeu dinheiro. Aos poucos, a cidade vai sendo reconstruída também com obras. A Praça Rui Barbosa está sendo completamente revitalizada no projeto Iluminação Especial em LED. Também há um paisagismo inédito no município. E aquele coreto vai compor um cenário especial com a Catedral de Santo Antônio. O cronograma segue acelerado e as obras devem estar concluídas no dia 8 de agosto, quando Campo Maior completa 259 anos. Na zona rural, a produção segue firme na região dos corredores. Neste assentamento, em 16 hectares irrigados, é fartura o ano todo. Aqui nós plantamos banana, como você está vendo, melancia. Quando passar essa etapa aqui, a gente planta feijão, milho. No período chuvoso e também no período escassez de chuva, através da irrigação. Falta mais apoio dos políticos, dos governos, tanto estadual como federal. Com 65 milhões de metros cúbicos de água, a barragem Corredores é a quinta maior de todo o estado do Piauí. Apesar disso, esta imensidão de espelho d'água não tem projetos produtivos, como piscicultura em tanques redes. A gente pede, a gente pede ao governo que aproveite, que aproveite junto com nossos produtores, junto com nossos criadores aqui da região, que dê a essa barragem, essa oportunidade de nos mostrar nosso potencial, principalmente na área da piscicultura. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal. Parte desta vitória se deve à eficiência do município na vacinação contra a Covid. Entre as 10 cidades mais populosas do Piauí, Campo Maior é a que mais imunizou, chegando a 48% da população com a primeira dose e 20,81% com a imunização completa. Mais segurança mesmo, né? Para a pessoa, né? Porque é a pessoa que não toma, né? Mas fica mais risco, né? Campo Maior se prepara também para o pós-pandemia. Esta policlínica, que estava há seis anos sem utilidade, agora está pertinho de ser inaugurada. Nesses 259 anos, a cidade quer ir além das histórias contadas à margem do Rio Genipapo, ou no vai e vem, diário das pessoas, aqui no Açude Grande, um dos seus maiores cartões postais. Campo Maior quer ser reconstruída, preservando o seu passado e as suas memórias. A Fundação Casandamas fez uma parceria com o TJ, com o desembargador Brandão, o doutor Edson, doutor Iramen, e também agora com o prefeito Camargo Ronsenferro, que eu acredito que agora vai dar certo. A gente pretende, por exemplo, aqui onde sobrou a linha férrea, a gente quer colocar um troller para que as pessoas possam passear. E principalmente, recondicionar, dar um novo valor a essas peças desse herói Campo Maiorense, que é o Zé de Dor. Dá para entender a alegria do sanfoneiro Antônio Tereza. Vidas e geração de emprego e renda voltam a ser reconstruídos na terra dos carnaubais. A vacinação está acontecendo e as coisas estão melhorando e em breve a gente vai encantar ainda mais. Vidas e geração de emprego e renda voltam a ser reconstruídos na terra dos carnaubais. Vidas e geração de emprego e renda voltam a ser reconstruídos na terra dos carnaubais.